Eu uso o aparelho e a minha gengiva cresceu pra cima dele. O que que é isso? Olá, eu sou a doutora Vanessa. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você saber tudo sobre aparelho ortodôntico. E eu tenho certeza que a informação que eu vou passar aqui pra você vai ser muito valiosa. Neste vídeo vamos entender o que que provoca a hiperplasia. Tem solução? Pode ser alergia? Como que eu evito que isso aconteça? Estou usando o aparelho e a gengiva cresceu pra cima dele. Antes nunca tinha acontecido isso. Então, ele é o culpado? Primeiramente, eu vou defender o aparelho ortodôntico. Primeiro, ele não fica próximo da gengiva pra puxar ela pra perto dele. E o aparelho não tem o poder de fazer a gengiva crescer pra cima dele. A principal causa do crescimento da gengiva, que se chama hiperplasia gengival, é devido à má higienização. Quando há o acúmulo de placa bacteriana, essas bactérias fazem a gengiva inflamar. E quando ela inflama, ela incha. E, consequentemente, esta inflamação provoca um crescimento desta gengiva. E quando você coloca o aparelho, a higienização se torna mais difícil. O acúmulo de sujeira é muito maior do que sem o aparelho. E depois que essa gengiva cresce, ela se deforma permanentemente, na maioria das vezes. A única solução pra resolver a gengiva que cresceu e se deformou permanentemente, é fazendo uma cirurgia que se chama gengivoplastia. Normalmente, se espera o tratamento ortodôntico pra poder realizar esta cirurgia. Pois a gengiva pode crescer de novo. Se não for feita uma higienização adequada daquela gengiva. Outra causa que pode ajudar ou até intensificar a deformação dessa gengiva, é a puberdade. Na adolescência, os hormônios estão assim, ó. A flor da pele. E isso facilita a inflamação da gengiva. Então, qualquer desgaste na higienização, um dia que você não passou o fio dental, aquele dia que você não escovou direito após a refeição, pode fazer com que ela cresça pra cima do aparelho muito mais intensamente que se você não tivesse nesta fase. Por isso que a maioria dos adolescentes acabam tendo algum tipo de hiperplasia. Desde mais graves ou as mais simples. Mas e se a minha gengiva não cresceu tanto? Se for dessa mais simples, eu mesmo assim preciso fazer cirurgia. Normalmente, quando a gengiva cresce pouco, ela consegue voltar naturalmente após a remoção do aparelho. Pois a higienização vai voltar a ser mais fácil, facilitando a desinflamação dela e, consequentemente, a volta. Outra coisa que facilita o acúmulo de sujeira e, consequentemente, a hiperplasia gengival é o excesso de resina ao redor da pecinha. Daí, é um dentista que não é muito caprichoso. Essa resina em excesso é local fácil pra acúmulo de placa. Consequentemente, evolui por uma gengivite, criando assim a hiperplasia gengival. Pode ser também alergia? A alergia, ela também provoca um certo inchaço na gengiva e uma vermelhidão, mas não ocasiona a deformação da gengiva dessa forma. A gengiva, ela pode sangrar ou não sangrar. Se houver o sangramento, é porque ela está inflamada. Outra forma de acontecer o inchaço da gengiva é o edema por compressão. Caso de diastemas ou vários espaços onde usamos aquele elástico corrente pra fechar esses espaços, quando o movimento é muito brusco, ele comprime rapidamente as papilas que acabam inchando. Mas se essa gengiva estiver saudável, ela volta naturalmente, mesmo com o aparelho. E tem como eu prevenir que isso não aconteça? Claro que tem! É só fazendo uma boa higienização, uma profilaxia no dentista de 3 em 3 meses ou, se você não tiver tanta predisposição, de 6 em 6 meses. Eu tenho um vídeo ensinando passo a passo como fazer a higienização com aparelho ortodôntico. Corre lá e se informe pra prevenir que isso não aconteça. E se acontecer, eu posso continuar o tratamento ortodôntico? Se ela estiver simples, não estiver tão grande, pode continuar sim. Agora, se ela estiver muito grave, já envolveu toda a pecinha do aparelho, tem momentos em que o ortodontista não vai conseguir fazer certos movimentos. E como ela cresceu muito, ela forma o que a gente chama de bolsa falsa periodontal. Imagine três camadas. O dente, osso e gengiva. Se a gengiva crescer muito pra cima do dente, ou seja, imagine a pecinha do aparelho aqui, vai ficar um espaço entre o dente e a gengiva. O osso vai estar lá embaixo. Esse espaço vai ficar muito difícil de realizar a higienização. Aí é uma bola de neve. A hiperplasia pode aumentar mais ainda. Pode desenvolver cárie por baixo dessa gengiva. Você nem vai ver e nem o seu dentista. Então, na maioria das vezes, quando a gengiva cresce demais, é recomendável, sim, a remoção. A remoção da gengiva ou até do aparelho. Deu pra entender? Eu espero ter ajudado. Capriche na escovação, que é a única forma de prevenir com que isso não aconteça. Mas se aconteceu, saiba que tem solução. Então, já corre lá pra se informar como fazer uma boa higienização, prevenir com que isso aconteça. E já se inscreve no canal, ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo sobre aparelho ortodôntico.